Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero convidar você a passar mais um dia comigo. Então fica ligadinho e vem comigo. Bem, eu já levantei, tô aqui com a cara mesmo de sono, gente. Gente, acordei, já fui lá embaixo, né? Já dei tchau pro meu esposo, porque ele já saiu. E quero levar vocês pra fazer várias coisas junto comigo hoje. Pra começar, vamos aqui ver o que é que eu faço no meu rosto, como é que eu lavo de manhã, minha rotina da manhã, tá bom? Vamos lá! Pela manhã, gente, o que é que eu faço? Eu escovo o dente, né? Que eu vou agora escovar realmente o dente, vida real, tá? Vou escovar o dente aqui, porque eu acordei tarde, gente, olha. Aliás, eu acordei umas oito e alguma coisa e agora já são nove e quarenta e quatro, porque é que eu estou me levantando, né? Mas eu vou escovar aqui o dente e aí vou lavar o rosto. Vem comigo! Escovei o dente e agora eu vou lavar o meu rosto com esse sabonetezinho aqui, tá? Esse aqui, gente, ele é próprio, é um detergente íntimo, mas eu descobri que esse detergente íntimo pra lavar o rosto fica simplesmente maravilhoso. Pra mim, assim, foi uma descoberta. Porque eu usava um produto da Kiko, que é muito bom, que eu gosto demais, mas que eu não tive mais oportunidade de ir na Kiko esses dias. E aí, como era que eu ia lavar o rosto, eu tava sem nada aqui, eu olhei pra esse produtinho e digo, vou experimentar. Gente, a pele fica ótima e eu tenho muita tendência, porque eu tenho uma pele mista, não sei se vocês estão vendo, ó, nasceu até aqui uma espinhazinha. Eu tenho uma pele mista, então tem lugares que nasce espinha. E isso aqui, menino, maravilhoso! Pra minha, pra minha pele tá sendo assim, ótimo. Então, eu passo esse detergentezinho, tá, no rosto, sabãozinho, passo ele e lavo. Aí agora eu vou usar o meu amadíssimo creme da Nivea. Eu não vou focar aí, mas eu acho que dá pra vocês verem. O creme da Nivea, tá? Ele é super, ultra, mega hidratante. Eu tô usando, gente, essa base aqui, que eu já até mostrei em outro vídeo, tá? Essa base da RIMO Londo. Isso aqui é a make dos apressados. Então, deu assim uma melhoradinha, né, no rosto. E aí, passa um batonzinho e estamos prontas para a faxina. Gente, eu vou usar esse batom, tá? Que é um batom da, quem disse, Berenice. Eu gosto muito dele, ele tá acabando. Ó, ele é goiaba. Então, vamos lá, gente, vamos correr, porque o dia precisa... Precisamos fazer muitas coisinhas. Agora eu vou tomar meu café da manhã, gente. Olha essa xícara que fofa que eu ganhei, essa xícara de um pastor amigo da gente. E olha que legal, gente. Esse meu jogo americano é de Fortaleza, que eu comprei lá na praia. Eu achei lindo. E é bem diferente, ó. Bem diferente. E meu café da manhã é esse, gente, bem pobre. Quatro bolachas integral e leite com nescau, gente. Eu já tô exagerando aqui no leite com nescau. Vamos começar a faxina? Vamos lavar a louça agora, tá? Vem comigo. Então, vamos agora passar o aspirador na casa que tá merecendo. Eu tenho roupa dentro de casa, gente. Eu tenho que tirar... Tenho que ajeitar tudo, organizar tudo aqui, ó. Bagunça a visto. Já dei uma passadinha aqui nos móveis. Agora vamos aspirar. Esse delicioso omelete, gente, que é feito com hortelã e essa salada. Vai ser o meu almoço. Esse omelete tem a receitinha aqui no canal. Se você ainda não viu, o link vai estar aí embaixo pra você, tá? Bem, gente, ontem meu esposo lindo e amado me deu de presente essa câmera. Vou mostrar aqui pra vocês. Acho que tá dando aí pra focar. Eu ganhei essa câmera, gente, linda, tá? Ela é, assim, muito boa. Ó. Ela tá aqui com o cartão de memória cheio, por isso que eu não tô gravando nela. Mas, é... É, assim, maravilhosa essa câmera, gente. Eu tô amando. Ela tá filmando vocês aí. Ó. Ela vira. É... Eu vou mostrar aqui agora pra vocês a marca, né? Ela é uma Samsung. Tá? Uma Samsung. Ela é uma Samsung e ela tem 45 por... Digital zoom, né? O zoom digital dela é 45. E ela tem 30 por ótica ao zoom, né? E ela tem... E ela é USB também. Você coloca ela aqui na palma da mão. E filma, né? E sai filmando. E eu comprei essa câmera de uma pessoa muito querida no YouTube. Que vocês até devem conhecer. Mas ela não tá mais gravando vídeos. E ela me vendeu essa câmera junto com o tripé. Porque eu tô gravando agora com o meu celular. Que tem o tripé também. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui agora os equipamentos. Bem, gente, ó. Veio o tripé também. O tripé é, inclusive, maravilhoso. Que você gira. Tá? Gira. E ele é bastante grande ou alto. Muito bom. Bem facilzinho de acoplar a câmera. Antes, gente, eu gravava com um bocado de livro. Colocava um bocado de livro. Ou um bocado de caixa que eu tenho. E eu colocava o meu iPad. Eu gravava com o meu iPad. Porque o meu iPad tem o iMovie. E como ele tem o iMovie, que é o editor. Então, era maravilhoso. Eu gravava com ele. Mas aí, agora, eu comecei a gravar com o celular. Que também é um Samsung. Que é isso que eu tô gravando agora. E agora, eu vou gravar com a câmera. Gente, eu tô muito feliz. Comprei tudo isso. A câmera e o tripé. Por 100 euros. Então, agora, eu vou levar vocês pra ver como é que tá o tempo aqui fora. Ontem à tarde, pessoal. Fiz um monte de snap aqui. Bob. Fiz um monte de snap aqui. Fiquei aqui fora pegando um solzinho. Porque dá vontade de você ficar aqui, viu, gente? Seriamente. Tá ótimo o tempo. Mata a saudade aqui. Agora, já são 3 horas. Eu vim aqui pra fora pegar aqui um solzinho. Que eu tô aqui junto com meus cachorrinhos. E eu quero terminar esse vídeo. Porque esse dia de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo. Dá um joinha, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. É muito importante que você se inscreva. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E aqui em cima vai ter um cantinho aí. Segue no blog, tá? Que eu tenho várias postagens lindas lá pra você seguir. É isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Vamos ver a minha aula de pilates. E também quero te convidar. Pra fazer uma faxinazinha. Num lugarzinho muito especial. Fica.